Já entrou em vigor a resolução do Conselho Nacional de Trânsito que restabelece o prazo para regularização das carteiras de habilitação vencidas este ano de 2020. Os condutores ganharam mais um ano de validade. A renovação da SNH ocorrerá de forma gradual, de acordo com o cronograma, com base no mês de vencimento do documento. A resolução também determina que sejam retomados os prazos para serviços, como transparência veicular, comunicação de venda e mudança de endereço. E também os prazos para as infrações cometidas, como defesa de autuação e recurso de multa, defesa processual, de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação. Todas as informações estão no site do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto